Música 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 Galera do Ok Cada vez me soltando mais nos vídeos Que coisa linda, porque não tem ninguém na casa também, né? Sacanagem Mas galera, estou sozinho aqui Vem pra cá, vem comigo, sacanagem Galera, Hirahira no Mi E A Batalha contra Diamante Contém spoilers para quem Vê o ânimo Eu ia dizer só ler o anime, não dá pra ler o anime Enfim, só se for na legenda, mas enfim Galera, mais um debate Em que eu proponho a discussão Com vocês Sobre Um fruto e uma luta A gente foi apresentado ao Hira Hira no Mi Como vocês viram no Debate que eu propus do Ishi Ishi no Mi e a Batalha contra a Pika Esse debate também vai se ater Ao fruto do diamante e como vocês acham Que vai ser essa batalha, bom a gente já tá vendo que a batalha Contra ele é um battle royale né Do Jesus Burgers, do Sabo Da Rebeca e do Bartolomeu Mas assim Vocês acham que essa batalha vai acabar Agora no Coliseu mesmo, ela vai se estender Pra um outro lugar Quem vocês acham que daria o KO No diamante? Eu tô apostando Que quem vai dar o KO vai ser O Sabo Mas ainda não sei, já que ele pegou Como um Um rival assim na luta dele, o Jesus Burgers Que tá se mostrando um lutador muito foda Também com aquele ventilador no nível 3 dele lá Dando um... Alguma coisa... É um bom! E destruindo tudo lá, velho Muito tenso, né? É... Muito bom Gostei muito do... Rira, rira no meio, velho Tem que ler que é foda, é muito fruto E... Pô, eu gostei muito desse fruto Imaginem Diamante É o consultor da moda De todos os materiais Pontiagudos e durões Da face da terra Irmão Ele é um... Como é que eu posso dizer? Ele é um depósito de armas humano, velho De armas brancas Isso é muito foda, velho Tudo dele Colar Camisa Algumas pessoas não gostaram Muita gente achou tosco O poder do diamante Mas eu gostei muito, velho Eu acho que o Oda tá cada vez mais criativo Nas paramécias, né? Eu gosto muito É meu tipo de fruto preferido Que ele... Ele não tem algo... É... Vamos dizer assim Um zoan É um animal e pronto Beleza? Que é curioso a gente ver outras formas, etc Mas tipo O... O logia É um elemento E pronto É legal a gente ver até onde vai a extensão do poder É massa Mas o paramécia é onde eu acho que o Oda usa melhor a criatividade dele Como mangaka Pra utilização de poderes, velho E o hirahira Não me surpreendeu muito, velho Eu gostei muito mesmo Gostaria de saber a opinião de vocês Sobre esse fruto E... Sobre... Esse Battle Royale aí Não Battle Royale em si Porque acho que a gente já discutiu isso Mas quem vocês acham que vai dar o KO Quem vocês acham que vai ser o rival do diamante principal Nessa batalha E se a luta contra ele Se estenderá pra algum outro momento Dessa saga gostosinha Que é direjosa É isso aí, galera Até mais! Tchau!